Música Música We're leaving together But still it's very well And maybe we'll come back Alô Rolim de Moura, um bom dia pra você que se liga no Balanço Geral É sempre um enorme privilégio contar com a sua audiência Ô técnico de áudio, por gentileza, estou sem retorno Retorno aí para o apresentador aqui, por gentileza Olha, e é o seguinte, hoje temos muitas reportagens pra você que se liga no Balanço Geral E é claro que a notícia não para Hoje, 13 de julho de 2016, é dia do cantor e dia mundial do rock E é claro que a sua participação é fundamental Você pode participar mandando a sua mensagem para 984523915 Participe do nosso programa Você de Rolim de Moura, de cidades vizinhas, onde quer que esteja Claro, a sua participação é fundamental E vamos aos destaques do programa de hoje Olha, a condutora de um veículo acabou perdendo o controle da direção após o pneu do carro estourar E ela capotou, por sorte não se feriu Uma colisão transversal aconteceu na tarde de ontem no bairro Cidade Alta Onde envolveu dois veículos que ficaram parcialmente danificados Câmera flagra ladrões usando o aparelho conhecido como Chapolin Para furtar carro em supermercado em Cacoal É muita ousadia, viu? Você vai ver daqui a pouco como que os suspeitos agiram Você vai ver também no Balanço Geral de hoje Uma matéria especial sobre o plantio de café clonal Onde o produtor investe na qualidade e é destaque em toda a região Dois anos depois da cheia histórica, o inverso Rio Madeira está muito baixo e trazendo risco à navegação Em apenas três dias de vigor, a lei do farol baixo, a luz acesa durante o dia Já autuou muitos condutores 170 deles foram autuados e perderam quatro pontos na habilitação É brinquedo? Ainda temos para você no programa de hoje o nosso quadro de todas as quartas-feiras Tô Curioso Olha, e o quadro hoje é show de bola Vamos falar sobre a curiosidade do morango Bacana, não é? Você vai ver umas imagens que além da curiosidade, meu amigo Vai ficar de água na boca Temos também para você a previsão do tempo Para Rolim de Moura e Alto Alegre dos Parecis Restante desta quarta-feira e manhã de quinta-feira Temos também resultados da loteria O sorteio foi ontem à noite E afinal, deu o ganhador ou não? Você que apostou na Mega Sena, já vai providenciando um papel, uma caneta, um lápis Enfim, fica no jeito aí para anotar as dezenas sorteadas, tá certo? Este é o Balanço Geral e a notícia para você Desde já, peço a sua contribuição, claro, a sua participação 84523915 E vamos mostrar agora Uma reportagem Onde a condutora de um veículo Acabou perdendo o controle E capotou na noite de ontem Roda a reportagem aí, diretor A condutora deste carro Teve um grande susto na noite Da última terça-feira Segundo familiares da condutora Um pneu traseiro do veículo estourou Enquanto ela estava trafegando Pela Avenida Florianópolis No bairro Industrial Após perder o controle A condutora ainda seguiu com o veículo Desgovernado por aproximadamente 30 metros Uma amiga informou que o carro capotou E em seguida atingiu um muro Com um forte impacto O veículo ficou parcialmente Danificado E o muro ficou destruído O proprietário da residência Que estava em casa na hora do ocorrido Disse ter ficado assustado Eu estava aqui Daí estava dentro de casa Mexendo no computador Daí de repente Deu uma zoada assim Grande Aí eu saí para fora E o carro tinha batido Daí a menina já saiu ali Para baixo ali Chorando, gritando Aí nós já chamamos o bombeiro E ela veio atrás E veio atrás dela ali E já levou ali Para o hospital Apesar do susto Por sorte A jovem não sofreu Graves ferimentos Que coisa hein Já pensou Acabar capotando o veículo Em uma via urbana Ela teve Foi muita sorte Não ter ficado Gravemente ferida Apenas danos materiais Tá certo E assim vamos prosseguindo Com o balanço geral E trazer recado Para você Quem está pronto Para falar contigo E falar de Gazin É o Josimar Vamos então ao recado Olá muito bom dia Muito boa tarde Para você que está assistindo O programa balanço geral Muito boa tarde Você acha que já deve ter lançado Não estamos aí Mas devido Está a loucura Aqui na loja Todo dia 13 de cada mês A Gazin comemora Essa promoção Espetacular Jamais visto No varejo Brasileiro São vários produtos Em 13 vezes sem juros Em 10 vezes sem juros No carnesinho O próprio Gazin E além disso Você vai começar a pagar Somente dia 7 de setembro Olha aí Não vai precisar pagar nada Agora Para você que já tem Cadastro na Gazin Também Em agosto Não vai precisar pagar nada Também Somente a primeira parcelinha Dia 7 de setembro Você tem todo o estoque De estofado Todo o estoque De colchões Todo o estoque De cama box Em 10 parcelinhas Sem juros Linda televisão 32 polegadas De LED Qualidade Espetacular De imagem Somente hoje 10 parcelinhas De 139 reais Sem juros No carnesinho O próprio Gazin Pelo ar condicionado De 9 mil BTUs 10 parcelinhas De 129,90 E olha só Ar condicionado Split 12 mil BTUs Inverte Esse inverte Tem um consumo Você vai economizar Em média 40% de energia A partir De 10 parcelinhas De 199,90 Você que sonha Em trocar de moto Trocar de carro Trocar todos os imóveis Da casa Ou menos fazer aquela viagem Dos sonhos Chegou o grande momento Consórcio Nacional Gazin Você sonha E nós aqui Da Gazin Ajuda você a realizar Olha só Essa linda nota Aqui Posseria a partir De 129 reais No consórcio Nacional Gazin Sem juros Somente taça administrativa Vem economizar Nesse 13 da sorte Que está Sem sonho Um dos melhores 13 da sorte Para você economizar Não pagar nada De juros E a primeira parcela Somente dia 7 de setembro Muito boa tarde Para vocês Fiquem com Deus Um forte abraço Valeu Josimar Obrigado pelo recado Um forte abraço Para você Para toda a sua equipe E você me perguntou Se eu já teria almoçado Não almocei não rapaz Só vou almoçar Uma hora da tarde É mole? Mas assim É ótimo Porque eu estou falando Com você todos os dias Você participando Do nosso programa Para ficar cada vez Mais bem informado Inclusive quem está Acompanhando o balanço É a professora Sida E o professor José Seu Zé Paraíba Da RO010 Também com toda a família Ligadinho no balanço geral Obrigado a todos vocês E hoje é o dia do cantor Comemoramos este dia Em 13 de julho Mas muitas pessoas Comemoram em outras datas Não é? Como que é diretor? Ah, para eu cantar Uma música em homenagem Aos cantores? Não, vamos deixar quieto Eu não quero que você Desligue a televisão Não, realmente Eu fui radialista Por muitos anos Durante seis anos e meio Apresentei a um longo período O programa musical Mas eu vou te falar Eu cantando é um desastre Não vou cantar não, diretor Deixa baixo Vamos falar sobre o dia do cantor Que é melhor Olha, por não existir Uma lei Que determine a data Oficial do dia do cantor Muitas pessoas também Costumam celebrar a data Em 27 de setembro O cantor É um artista Que além de possuir Um talento natural Precisa estudar Ensaiar E se dedicar bastante Para manter uma boa voz Não é nada fácil Manter a voz saudável A profissão de cantor A profissão de cantor Foi regularizada no Brasil Com a criação da Ordem Dos Músicos no Brasil Com a Lei 3.857 Em 22 de dezembro de 1960 Então, para você que é cantor Tem aí uma voz bem afinada Obrigado por acompanhar o Balanço Geral E a todos os cantores do Brasil Rapaz, o que é isso, técnico de áudio? Rapaz, é brinquedo uma coisa dessa Eu não estou entendendo nada Rapaz, está cantando no banheiro Ah, é a Alana cantando? Que legal, rapaz Não tinha observado ainda A Alana canta pra caramba, hein Ela canta muito, hein Poxa vida, ó Se deixar ela canta duas, três horas Canta muito, não canta? Só que cantar bonito, ó Um fracasso Infelizmente Vamos continuando com o Balanço Geral E a notícia não para Vamos dar uma verificada nos sites locais Como é que estão as postagens, as notícias Morte em invasões É estratégia de movimentos sociais Para acelerar a retomada de terras É, infelizmente Operação Potência Combate Tráfico Internacional de Drogas Em Guajarabirim Caminhão Baú tomba no centro de Jiparaná Ali na Marginal Que coisa, hein Trio atira e fere cabeça de vigilante Acoronhadas e rouba arma Lá no Ministério da Agricultura Em Porto Velho Albergado Ousado Vai para a audiência no fórum Com motoneta roubada É, Ousado é sujeito, hein Você vai saber daqui a pouco Como foi que aconteceu isso Só que ele acabou preso Polícia Civil Prende investigado pela morte de professora Em estacionamento em casa de shows Você lembra que há uns dias atrás Mostramos aqui uma professora que foi morta Uma tentativa de assalto Daqui a pouco você vai saber como foi isso Agora tem uma que você, olha, vai gostar Um juiz Um juiz pelo nome de Fernando Cardioli Garcia Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Foi afastado por 140 dias Mas sabe, aquele juiz que tem determinação Que coloca a coisa no topo Mas infelizmente foi afastado por uns dias Você vai ficar surpreso com a atitude deste juiz Se tivéssemos tantos e tantos juízes como este E especialmente políticos que trabalhassem pela igualdade Como este juiz Nós teríamos um outro Brasil Você vai saber daqui a pouco As atitudes, os trabalhos realizados por este juiz Mas só que infelizmente vivemos em um país Que pessoas que buscam trabalhar realmente certinho Muitas das vezes são boicotados Vamos, prosseguindo com o balanço geral Mais reportagens, pode ser, diretor? Vamos, deixa eu ver a hora Vamos fazer o seguinte então Vamos de mais informações, mais reportagens E vamos mostrar pra você agora Que uma colisão envolvendo dois veículos Resultou em danos materiais Ainda bem que ninguém se feriu Isso aconteceu na tarde de ontem Aqui no bairro Cidade Alta Uma colisão transversal Envolvendo dois veículos No cruzamento da avenida AH Com a rua Monteiro Lobato No bairro Cidade Alta Resultou em danos materiais Para ambos os motoristas O fato aconteceu por volta das 5 horas da tarde Da última terça-feira E por sorte ninguém se feriu O motorista do veículo Corolla Trafegava pela avenida AH Do sentido presídio A avenida 25 de agosto Enquanto que o carro uno Pela rua Monteiro Lobato Em direção ao bairro Industrial O motorista do Corolla Informou que chegou a frear Mas não teve como evitar a colisão O cruzamento não é sinalizado O que acaba confundindo muitos condutores Que coisa é essa, hein? Uma pancada muito grande mesmo Olha, quem está acompanhando o programa É o Ailton e a esposa O meu amigo Rosivaldo E a Jaqueline E o garotão Renan Lá no bairro São Cristóvão Um abraço a todos vocês E você que acompanha o Balanço Geral Pode com certeza participar do nosso programa Participe 8452 3915 Olha, vamos para mais um recado E o recado que você vai ver agora É de loja Humuarama A Humuarama Inova a cada estação As melhores marcas Combinando com o seu estilo 5 vezes no cartão Ou 3 vezes no cartão Com 10% A Humuarama sempre está na moda Muitas novidades Para toda a ocasião Inclusive os mais recentes lançamentos Estilo Coutre Onde tem moda Tem lojas Humuarama Com certeza absoluta Olha, e você que está cadastrado No programa de alimentação Da Associação de Moradores Do bairro Cidade Alta O presidente do bairro Professor Roby Convida você para uma reunião Hoje à noite Às 7 horas Na sede da associação E ele pede para que você Leve sacola plástica E não esqueça da sua carteirinha De associado e identidade Qualquer uma dúvida Você pode ligar para 9-8471-0975 Está certo? Vamos para um rápido intervalo comercial Logo após mais reportagens para você Não esquecendo Que daqui a pouco Vamos mostrar uma reportagem especial Sobre a colheita de café clonal Está imperdível Ligue para o seu vizinho Para os seus amigos Para não perder esta reportagem Você vai gostar Aí eu dou valor A música do Balanço Geral Que você em casa gosta de cantar Claro, todos os dias Esta é a música alto astral Do Balanço Geral SIC TV Record A sua Record em Rondônia Maravilha Pode colocar som aí Técnico de áudio Eu gosto desta música E você também Música Ai, meu toquito Eu vou que vou É, demais notícias para você Está certo? Você vai ver agora Que câmeras de segurança Flagram ações de suspeitos De furtarem objetos No interior de um veículo A reportagem é de Aroldo Tavares Neste vídeo Feito por câmeras de segurança De um supermercado de Cacual É possível perceber claramente A ação dos bandidos Os dois homens Aguardam próximo ao estacionamento Do supermercado A vítima deixar o veículo E entrar no estabelecimento comercial Com uma das mãos no bolso O bandido não desperta a atenção O que ninguém imagina É que no bolso Está a arma usada para o crime Que pode ser este aparelho eletrônico Conhecido como Chapolin Adquirido facilmente No mercado clandestino Ou mesmo um simples controle remoto De portão eletrônico como este Com o botão do aparelho acionado O bandido se aproxima do carro A vítima sem perceber Aciona a trava de segurança De seu veículo Mas o dispositivo usado Pelos marginais Impede o acionamento Das travas do carro Sem perceber que o automóvel Permanece aberto Os donos saem despreocupados Ao retornar para o veículo A surpresa Dinheiro, aparelhos celulares Laptops e outros objetivos Foram levados pelos marginais Sem que haja necessidade Do arrombamento do carro A técnica já está sendo utilizada Em Cacual O cara que está com o controle Do portão Qualquer portão Dizem que Dá interferência Na transmissão Do controle pessoal Do carro E Não consegue Travar As portas do veículo Eu Alerto a população Que tem veículo Com porta A controle Quando acionar o controle Verificar se não tem Alguém próximo E Checar a porta A hora que Trancou Dá aquele Faz aquele barulho Mas normalmente Não fecha Quando o cara está acionado O controle Do portão Nas proximidades Mas segundo a polícia O golpe pode ser evitado Basta que o proprietário Do automóvel Tenha um pouco mais De atenção Uma medida Bastante simples E que pode evitar Grandes prejuízos Para o motorista É só checar O travamento Das portas Após acionar O controle remoto Do veículo Ao estacionar Em qualquer lugar A orientação É perceber Se existe alguém Em atitudes suspeitas Neste caso A polícia militar Deve ser avisada Positivo A gente tem o telefone 2819 Está sempre o pessoal Fazendo um monitoramento Do pessoal na cidade E o 190 Que está à disposição Da comunidade Para ligar A qualquer momento Que a gente Vai atender A solicitação Olha É uma situação Realmente delicada Quanto a isto Inclusive Eu estava verificando Agora O nosso companheiro De trabalho Realmente fazendo O teste Infelizmente Funciona mesmo Então meu amigo Você chegou Em um determinado Ambiente Estacionou O seu veículo Precaução Acima de tudo Muito cuidado Mesmo Acionou o alarme Vai lá Verifica Pega na maçaneta Do veículo Justifica Se realmente O veículo Está travado E um outro detalhe Importante Dá uma verificada Aos arredores Se porventura Não tem algum Suspeito De olho Na situação Qualquer dúvida Acione a polícia 190 É o melhor Você viu assim A ousadia dos suspeitos Conforme as imagens Nas câmeras de segurança Mas claro Com certeza Serão Identificados Pela polícia Vamos de recado O Marcelino Quer falar com você E traz o recado E traz o recado De rolão materiais Para construção É isso mesmo Somente no rolão materiais Você encontra Os melhores preços Com os melhores produtos Eu sempre falo Almir O rolão materiais É especializado Em trazer para você As últimas tendências Do mercado Tudo que você imaginar Da bala Até o telhado Da sua casa O rolão materiais Traz os melhores produtos Para você Com as últimas tecnologias É isso mesmo E se você está querendo Pintar a sua casa Está querendo dar Aquela repintura No seu prédio O rolão materiais Tem a melhor tinta Do mercado É isso mesmo E mais A qualidade da tinta Souvenir É excepcional Reconhecida Em todo o território Nacional É isso mesmo Qualquer lugar do Brasil Que você for Ó Tudo ok Para a tinta Souvenir É só aqui No rolão materiais Você encontra Com o menor preço Max rendimento A melhor tinta Com a maior cobertura Do mercado É max rendimento Você encontra aqui No rolão materiais Com o menor preço E mais Está querendo pintar A fachada da sua casa Do seu prédio Com a cor viva E você não quer Que desbota Que fique aquelas manchas Na parede Souvenir Tem a sempre nova A tinta Que não desbota Não deixa grudar sujeira É sim Fachadas limpas E protegidas É com a sempre nova Aqui no rolão materiais Você encontra Quer também pintar A parede da sua casa Da sua residência Com a tinta Que vai impermeabilizar Para poder evitar A maresia A infiltração Rolão materiais De tinta e souvenir Também tem a proteção total Tudo isso E muito mais Para você Economizar Com garantia E qualidade Somente aqui No rolão materiais De tinta e souvenir Então não perca tempo Venha Ligue para o 3442 2009 Que é o telefone Da economia Faça o orçamento Pelo próprio telefone Ou venha na venda 25 de agosto Centro de Rolim de Moura E garanta já O menor preço Para a sua economia Rolão materiais Nas melhores marcas Nas melhores obras Valeu Marcelino E infelizmente Que o município Uma reportagem Que a nossa equipe Já está preparando Para o programa De amanhã Tá certo? Mas apenas Para que você fique A par da situação Como está O nosso município Agora é hora De previsão Do tempo Como é que fica A previsão Do tempo Para o restante Desta quarta-feira Em Rolim de Moura E Alto Alegre Dos Parecis Vamos lá Para o restante Desta quarta-feira Em Rolim de Moura A previsão É de predomínio De sol Temperatura máxima De 36 graus Para a quinta-feira A previsão É de sol Com variação De nuvens Temperatura mínima De 19 graus E a temperatura Máxima De 36 graus Vamos para Alto Alegre Dos Parecis A tarde Desta quarta-feira Será de sol Temperatura máxima De 36 graus Para a quinta-feira A previsão É de predomínio De sol Ao longo do dia A temperatura mínima De 20 graus E a máxima De 36 graus Este é o Balanço Geral E a notícia Para você que se liga No seu programa diário De segunda a sexta-feira Onde a notícia Não para Os principais Acontecimentos As coberturas Para que você fique A par de tudo O que está acontecendo Em nosso município E toda a região E eu quero Neste momento Mandar um abraço Para o Sebastião Lá na P70 Em Alto Alegre Dos Parecis Com toda a família Que nos acompanha Todos os dias Um abraço Obrigado pela preferência Você é de Nova Brasilândia Do Oeste Também nos acompanhando Pelo Canal 11 Muito bom Obrigado a todos vocês E você que não mandou A sua mensagem Ainda pode participar Do nosso programa Via WhatsApp 8452 3915 Temos também O Facebook Temos muitas pessoas No Facebook E eu quero mandar Um abraço Para todas as pessoas Que estão aqui Sempre verificando As notícias Nos acompanhando Tem a Fabiana Bastos A Clemilda A Kézia Andrade Adriana Zenk Ô Adriana A você A Silvana Ô a Dilson E enfim Inclusive Tanto a Adriana Zenk Quanto a Silvana Já trabalharam aqui Na SIC TV Nossas colegas Um abraço Para vocês Olha Muito bom saber Que vocês nos acompanham Todos os dias Aqui no Balanço Geral Vamos prosseguindo Com o Balanço Vamos de mais recado Olha Vamos dar uma espiadinha Em um recado Muito legal De Romeira Roda aí Começou o Festival De Colchões da Romeira As melhores marcas De colchões Com preço de fábrica É pra tirar O solo Da concorrência Confira Conjunto Box Espuma Doze vezes De cento e quarenta e oito e noventa Box Casal Molas em sacadas Doze vezes De noventa e quatro e noventa Box Casal Filo Doze vezes De setenta e nove e noventa Box Solteiro Molas Doze vezes De cinquenta e nove e noventa Não turma no ponto Corra Profesional De colchões É meu amigo Romera Ótimo Vale a pena Dá uma passada lá Gente Quem está acompanhando o programa É o Giovanni E ele pede para mandar um abraço Para a mãe Maria Neri Lá do São Cristóvão Obrigado a todos vocês O Walter O Walter perdeu uma chave De uma Titã Cento e vinte e cinco No bairro Olímpico Ela está com uma Cordinha verde E o contato dele é Nove oito quatro cinco nove Doze vinte e sete Se você porventura Encontrou então Uma chave de uma Titã cento e vinte e cinco Aí pelo bairro Olímpico Ou pode ser Às vezes em outro lugar Ligue para nove Oito quatro cinco nove Doze vinte e sete Ela está com uma Cordinha verde Tá certo? E assim vamos Prosseguindo e a notícia Não para Morte em invasões É estratégia de movimentos Sociais para acelerar Retomada de terras Olha durante toda esta semana O jornal O Estado de São Paulo Vai divulgar uma série De reportagens feitas Em diversas regiões do país Onde o foco é a violência No campo Em Rondônia Jornalistas passaram por cidades Como Vilhena Jiparaná e Ariquemes Invasões de terras Violentas E com derramamento De sangue São cometidas Para o comércio De lotes E não para promover A retomada Ou a reforma agrária Para famílias carentes Sem contar Os posicionamentos Das autoridades locais E até mesmo Do INCRA Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária Onde as mortes São provocadas Pelos próprios invasores Seja por disputas internas Ou provocadas Em confrontos Com fazendeiros Afim de causarem mortes O trabalho destaca Também uma chacina Ocorrida Em 17 de outubro Do ano passado Onde cinco pessoas Foram assassinadas Em uma fazenda Próxima a Vilhena Onde depois de baleadas Quatro delas Foram queimadas vivas Esta é uma reportagem Muito importante Longa Mais detalhes Você pode estar conferindo No site Rondônia VIP Ou Alerta Rondônia Infelizmente É uma realidade Onde infelizmente Vivenciamos O estado de Rondônia Realmente tem os seus conflitos Teve este conflito No ano passado Ali naquela fazenda Próxima a Vilhena A região do Vale do Jamari Ali onde envolve Rio Pardo Buritis Candeias Enfim Uma região de muitos Conflitos também Então é preciso Que as autoridades Tomem um posicionamento Para evitar estes confrontos Porque são muitas vidas Que acabam sendo perdidas Pela violência No campo Por brigas De terra Continue conosco Vamos para um rápido intervalo E logo após Teremos muitas reportagens Para você Inclusive Daqui a pouquinho A reportagem Da lavoura de café clonal De um produtor Que é destaque no município Está imperdível Continue conosco É jogo rápido Já estaremos de volta Quem está acompanhando o programa É o nosso telespectador Gabriel Almir manda um abraço Para o meu filho Gabriel E para mim É a Nilcega do Olímpico Um abraço Obrigado a todos vocês Do Olímpico Muita gente bacana Lá no bairro Olímpico Nos acompanhando Olha E mais uma vez Lembrando Que hoje à noite Tem uma reunião Aqui na associação De moradores Do bairro Cidade Alta E o presidente Da associação Pede para você Levar sacola plástica Levar a carteirinha De associado E a identidade São assuntos importantes Qualquer dúvida Você pode ligar Para 984710975 Tá certo? Hoje comemoramos O dia do rock Daqui a pouco Vamos falar sobre Este dia tão importante Para o mundo do rock Mas agora vamos De reportagem Falar sobre O trânsito Você quer do café agora diretor? Ah é? Então tá beleza O diretor manda Eu tenho que obedecer Porque você tá ligado, né? Em casa quem manda É a mulher No trabalho Os colegas Na rua A polícia Fazer o que? Então vamos Vamos para a reportagem Do café clonal Olha Você vai ver Nesta reportagem Que um produtor Aqui do município Investe na qualidade E é sucesso Em toda a região Vamos então A reportagem Do café clonal Produtor de café clonal Como Valtair Rolls Investe cada vez mais No plantio da lavoura A plantação de café clonal Vem ganhando espaço A cada ano No estado de Rondônia Pela produção E qualidade do produto Valtair Rolls Da linha 208 Sul Município de Rolim de Moura Investe no plantio E nas técnicas Para obter um bom resultado Ele cultiva Aproximadamente 18 mil pés Na lavoura Valtair conta Que são necessários Todos os cuidados Que a planta precisa Para obter Um bom desenvolvimento Como a retirada De brotos E poda Não esquecendo Da irrigação Que é fundamental Quem está colhendo agora Depois se colhe Já pega Já faz essa poda Desbarra Uma foicinha Para tirar isso aí Para o café Já jogar broto E já desenvolver O tronco para cima E depois Aí vai começar O período de estiagem A gente espera Mais ou menos Uns dois meses Aí vem o café E começa a irrigar Molhar A propriedade De Valtair É uma das referências Na cultura Do café clonal No município E o que chama Bastante atenção Nesta lavoura É que é Da mesma idade E pés Como este Maduro Ao lado Este aqui Verdinho De tudo Agora Vamos falar Com o proprietário Tem uma explicação O porquê Dessa diferença É por causa De que é outra variedade É outra qualidade De café Outro tipo E na verdade Tem que ter No meio Da lavoura Para não ser Um clone só Aqui nessa lavoura Deve ter Umas Cinco variedades E só tem Essa daqui Que chega primeiro Que madura primeiro Os outros Tudo é mais tardio Este pé aqui Por exemplo Podemos observar Chega aqui Mais perto Por gentileza Bem granado E a diferença Daquele Para esse Gira em torno De quantos dias Para ser colhido Eu acredito Que é faixa De 30 40 dias Para começar A colher Isso aí Às vezes Está um pouquinho Mais Depende O clima Voltair Realiza A colheita Manualmente Apesar Do sol Escaldante Para as pessoas Que trabalham Na colheita Do café Uma boa oportunidade De fazer Uma excelente Diária E aqui está O Ivonei Soares E ele é Bastante rápido Tem uma agilidade Tremenda Ele colhe Com as duas mãos E essa atividade Ivonei Fala pra gente A estimativa De colher Quantos latões Por dia Uma lavoura Boa Vai dar Essa do Voltaíra Eu acredito Que dá Para tirar Em torno De uns 70 latões Cedo Do dia Tranquilo E você Trabalha Protegido Com nuvem Para não Machucar as mãos Com certeza O mais importante É a minha mão Proteger o corpo A agilidade De cada apanhador Mas eu acredito Uma diária De 80 100 reais Vai sair Tranquilo A lavoura De volta Ir Foi plantada Em três etapas A primeira Está com três anos A segunda Com dois E a terceira É a mais nova Do plantio Esta lavoura Que você está vendo Tem apenas Dois anos De idade E já produzido Ao lado Outra lavoura De apenas Um ano Com um sinal Bastante Desenvolvida E esta lavoura É de outra Variedade Isso Esta lavoura Já é outra Variedade É o 05 A numeração dele 05 Lá de Brasilândia Que veio aqui Falar logo E está com um ano E olha só Para você ver O tamanho dela Eu acho A produção dele Já para dois anos Vai ser bem melhor Que esse outro Que está com dois anos E bem já menor Lavoura bem cultivada Muito saudável Não tem uma folha Enferrujada Exatamente A adubação Eu já caprichei Um pouquinho mais Na adubação Acho que um pouquinho Mais é por causa da adubação Fiz mais correto Mais contínua Então eu acho A adubação Manda muito Lavoura hoje Se comparada A produtividade média Do café convencional Que não passava De 25 sacas Por hectare Valtair Não pensa em outro A não ser o café clonal Que tem uma produção média De 140 sacas Por hectare Ou seja O equivalente A 300 sacas Por alqueire Realmente Uma reportagem Muito especial Quando se fala Em agricultura É muito bacana Ainda mais Uma lavoura Tão bonita Como esta Muito bem Cuidada Uma lavoura Que realmente Produziu muito Dá prazer Colher uma lavoura Como esta Não é? Eu particularmente Lembro na época Que morava na roça Não tínhamos Uma lavoura De uma qualidade Como esta De café clonal E aí eu se matava Eu me matava Eu dava uma trabalhada De me matar mesmo Para tirar 22 25 latões Por dia Quando muito 30 E aqui Tem a possibilidade De uma lavoura Dessa Tirarem 70 80 Até 100 Latões Por dia Realmente É sensacional E para o programa De amanhã Teremos uma outra Reportagem Vamos falar Do maior Produtor de café Clonal Do estado Do estado De Rondônia Lá do município De Nova Brasilândia Do Oeste O seu Geraldo Jacomim E uma colheita Diferenciada Esta Você observou Que o café Foi colhido A mão Lá O café Colhido A máquina Uma lavoura Bacana E uma reportagem Também Muito show De bola Você não pode perder Para o programa De amanhã A segunda reportagem Do café Clonal Pode falar O técnico De áudio É isso Me lembra Com certeza A época Que trabalhei Na roça Na mão Do produtor Essa foicinha Ah Engraçadinho Mostra então Aqui a foicinha Volta a imagem Mostra a foicinha Nitidamente Para a imagem Está vendo Aqui O técnico De áudio Esse abusado Ele está dizendo O seguinte Almir Ele pegou Esta foicinha Emprestada Do seu pai É quando você Trabalhava na roça Porque foi fabricada A medida Foi fabricada Especificamente Para você roçar pasto Oxe Toma jeito Rapaz Vai procurar O caminhão Você caiu dele Sujeito Você quer dizer Que foi feita Ali a medida Especificamente Para mim Estava chamando De que Afinal de contas Você acha Que eu não suporto O peso De uma foice Normal Não Técnico De áudio Tira essa música Para eu falar Do dia do rock Que é melhor Vamos Vamos falar então Sobre o dia mundial Do rock Que é comemorado Em 13 de julho Vamos lá então Esta data É uma homenagem Ao estilo musical Do rock and roll Que revolucionou A música E o comportamento Social da juventude Em meados Do século 20 Atualmente O rock É um gênero musical Composto por várias Influências diferentes Até mesmo Antagônicas Mas que continua Mas que continua Com o mesmo propósito Original de liberdade E expressão Muito legal Não é? Mesmo sendo conhecido Por o dia mundial Do rock Esta data Somente é comemorada No Brasil Graças a uma campanha Promovida por duas rádios Paulistas Em 1990 Que mencionavam O dia 13 de julho Como o dia do rock Durante o dia do rock Nas primeiras cidades brasileiras São organizados eventos Com shows De importantes artistas Representantes do rock and roll Nacional E internacional Inclusive Teremos Neste final de semana Um tributo Ao rock No centro de Rolim de Moura O nosso colega Do departamento de cultura Leandro Que está organizando Daqui a pouco Vamos falar mais detalhes Como é que vai ser Este tributo Ao rock Aqui em Rolim de Moura Vamos mandar uns abraços Ao meu Eu sou o Everson Estou acompanhando O programa Quero saber Onde é esta lavoura Sim, Everson Esta lavoura Que você acabou de conferir Fica na linha 208 Lá do sul Quilômetro 3 É do Valtair Halls Você chegou ali Em Nova Estrela Procurou pelo Valtair Halls Procura onde mora A família dos alemãos Todo mundo vai informar Esta lavoura fica ali Na 208 Lá do sul Quem vai para Aparecis Fica pertinho Uma lavoura Olha, show de bola Não esqueça Para o programa de amanhã Teremos uma outra reportagem De encher os olhos E já pensou Colheita de café Você colher o café A máquina É, tem uma máquina De colher café Eu mesmo fiquei surpreso Nunca tinha visto Lá para o Espírito Santo Para outros estados Pode ter Agora aqui em Rondônia É novidade Este é o Balanço Geral E a notícia E a notícia que não para Continue conosco Vamos de recado Central Modas Quem está prontinha Para falar com você Você, claro Vai conferir Agora deixa eu ver o nome Que eu esqueci É a Sayonara Sayonara Seja bem-vinda Minha querida Vamos falar de Central Modas Boa tarde, Almi Boa tarde a vocês Clientes Central Modas Mais uma vez A Central Modas Vem trazendo novidades Lembrando que as exposições Agropecuárias Estão chegando Não somente em Rolim de Moura Como nas cidades vizinhas E a Central Modas Preparou muitas novidades Para vocês A moda cautre Tanto feminina Quanto masculina Lindas camisas Da marca Radade Terra do peão Tanto calças também Radade Terra do peão E as calças Da marca Taça Também que chegaram E a mulher Que curte a moda cautre Também chegaram Lindos vestidos Tipo jeans Aquele look Para você E a sua namorada Se sair bem Desta vez E não para por aí A Central Modas Também traz novidades Em promoções Botas femininas E masculinas Com até 50% De desconto À vista A Central Modas Não deixa você Para o lado de fora Dessa E a Central Modas Também traz Cama Mesa E banho Para você Que quer deixar O seu lar Ainda mais confortável E para você Que quer vestir Toda a sua família Parcelamos as suas compras Em até 7 vezes No crediário Ou até 10 vezes Nos cartões Sem juros A Central Modas Está localizada Na Avenida Norte Sul No centro De Valim de Moura E o telefone Para contato É o 3442 1037 A Central Modas É a Moda Jovem Da Cidade Valeu Sayonara Obrigado Pelo recado De Central Modas No centro De Rolim de Moura Na Avenida Norte Sul Olha Quem está acompanhando O Balanço Geral Inclusive Mandou uma mensagem Ali pelo zap Dizendo Estou acompanhando O Balanço E verificando A matéria Do café clonal É o nosso colega De trabalho Diretor de produção Jolie Ele e a esposa Jéssica Acompanhando o programa Ele que está Recém casado Casou na sexta-feira E aí Fulgou sexta Na segunda Na terça E hoje Amanhã Estará de volta E ele disse o seguinte Almir Eu já estou morrendo De saudade Com vontade de trabalhar Toma vergonha Nessa cara Larga de ser mentiroso Rapaz Você falar Que está morrendo De saudade Que quer trabalhar Inventa outra Você acha que eu vou acreditar Toma vergonha Jolie Fala a verdade Rapaz O nosso Substituto diretor Ali O Rodrigo Salomão Já está se despedindo Hoje é o último Balanço dele Como diretor Amanhã volta As suas atividades normais Enquanto isso Vamos aguardar O Jolie Que acabou de pregar Uma mentira Dizer que está com vontade De trabalhar Mas vamos te esperar Beleza Continue conosco Vamos para um rápido intervalo Já estaremos de volta É o balanço geral Para você que se liga Onde quer que esteja Ficando bem informado E só lembrando Que nesta Neste final de semana Dia 16 Estará acontecendo Tributo ao Dia do Rock Com a participação De várias bandas Do Estado Inclusive da nossa região Acontecerá ali Na Praça Durvalino De Oliveira Em frente A Igreja Matriz E como teremos A participação De várias bandas Você também pode Levar um quilo De alimento Não perecível Para fazer a sua doação Quem está à frente É o nosso colega Leandro Lá do Teatro Municipal Ele que é Diretor De eventos Lá do Nosso Teatro E vamos de Reportagem Para você que se liga No Balanço Geral Olha só Em apenas Três dias De vigor A nova lei Sobre Os condutores De veículos Andarem com os faróis Acesos Luz baixa Já 170 Condutores Foram autuados Vamos ver então Os detalhes Nesta reportagem Nem todo mundo Se acostumou Com a nova lei Que exige o uso Do farol baixo Durante o dia Em rodovias Em apenas alguns minutos Flagramos Vários condutores Desobedecendo a lei Que entrou em vigor Desde o último dia 8 Nos primeiros Três dias Foram autuados 170 condutores No estado Com multa De R$ 85,13 Cada E quatro pontos Na carteira Ainda encontramos Muitos usuários Da rodovia Não obedecendo A lei No entanto A gente já tem Feito várias Multas E alguns Motoristas Que resolveram Não contribuir Com essa segurança Viária Esperamos que Mais alguns dias Da aplicação Dessa lei Os usuários Possam colaborar Com a Polícia Rodoviária Federal Antes de sair Ou de se dirigir Para a rodovia Possa acender O farol Luz baixa A norma É simples Mas tem gerado Confusão Em relação A qual luz O condutor Deve deixar Ligada Não confundindo Esse dispositivo Com outros Dispositivos Que o veículo Possa ter Luz de posição Farol de milha Farol de neblina Eles não substituem A luz baixa Do veículo Que é O dispositivo Principal Já os carros Mais modernos Contam com uma Facilidade aceitável Segundo o texto Da lei Os veículos Mais novos Esses Com um dispositivo Chamado DRL Eles já vêm de fábrica Ou seja Tem um dispositivo Original Esse dispositivo Pode ser utilizado Para sinalização De urna É permitido Pelo Denatran O inspetor Da Polícia Rodoviária Federal Alerta ainda Para os cruzamentos A exemplo Do perímetro Urbano De Porto Velho Cortado pelas avenidas Jorge Teixeira E Costa e Silva Ambas rodovias Com certeza A lei obriga Em que todos Os veículos Ao transitar Na rodovia Devem acionar Devem ligar O farol A luz baixa Portanto Essas rodovias No perímetro Urbano Elas Apesar Da obrigatoriedade O foco Da Polícia Rodoviária Vai se concentrar Mais na área Rural Que coisa é esta E é importante Ficar atento O máximo possível Quanto A situação Do farol Aceso A luz baixa Só para você ter Uma ideia Até ontem Mais de 12 mil Condutores Em todo o Brasil Foram autuados E um detalhe A multa No presente momento Está em 85 reais E alguns centavos Para novembro Vai subir Para 130 reais E alguns centavos Vai ter Este acréscimo Então é importante Uma atenção Total Um número Bastante elevado Agora faça ideia Mais de 12 mil Até o fechamento Até ontem Imagina quantos Que não vai ser Faturado Mas é para a segurança No trânsito É fundamental Vamos De recado Quem vai falar contigo É a Valdirene Ela traz o recado De Coimbra Eletro Boa tarde Almir Boa tarde Para vocês De casa Gente Coimbra Eletro Com bastante promoções Bastante novidades Aqui na Coimbra Viu Venham conferir As nossas promoções Desse mês de julho É isso mesmo Bastante novidade Tudo que foi De eletro e eletrônico Passamos para você Até 10 vezes Nos cartões de crédito Sem encréscimo nenhum Venham conferir As nossas linhas De fogões Também que estão Na promoção Fogão Brastemp Com dois fornos Aquele forno A gás Esse de cima É o forno Elétrico E o forno De baixo É o forno a gás Também Esse fogão Está na promoção Hoje você encontra Ele aqui na Coimbra Eletro Por apenas R$ 3.290 Dividindo para você Até em 10 vezes Nos cartões de crédito Sem encréscimo nenhum Lembrando também Que aqui você encontra Aquela geladora Fosfri De 429 litros Da Brastemp Também no preço Bacana e especial Por R$ 2.690 E em 10 vezes Também nos cartões De crédito Sem encréscimo nenhum Venham conferir As nossas promoções Aqui na Coimbra Eletro Localizada na rua Guaperó Ao lado do Bradesco Telefone 34429291 Valeu Valdirane Obrigado pelo recado De Coimbra Eletro Está espetacular Não é? Passe lá então Vamos para o nosso Quadro de todas As quartas-feiras Tô curioso No quadro de hoje Você vai adquirir Alguns conhecimentos Curiosidades Estas sobre o morango Roda aí diretor Você sabia que morangos Protege estômago De danos do álcool? Segundo os cientistas O morango Teria uma ação antioxidante Capaz de proteger E reduzir os danos A mucosa do estômago Uma equipe De pesquisadores Italianos Sérvios E espanhóis Afirma que os morangos Têm efeito protetor Nos estômagos Prejudicados Pelo álcool Os cientistas Forneceram Etanel Álcool étnico Para cobalhas De laboratório E comprovaram Que a mucosa gástrica Daquelas Que previamente Tinham comido O extrato de morango Sofria menos lesões Sara Tulipani Pesquisadora Da Universidade de Barcelona E co-autora do trabalho Explicou que os efeitos Positivos dos morangos São associados A capacidade De antioxidante Que ativam As próprias enzimas E defesas Do organismo As conclusões Do trabalho Mostram que uma dieta Rica em morangos Pode exercer Um efeito benéfico Na prevenção De doenças gástricas De modo Que essa fruta Poderia atenduar A formação De úlceras Estomacais Em humanos A gastrite Ou a inflamação Da mucosa Do estômago Além de se relacionar Com o consumo De álcool Também pode ser gerada Por infecções E pela ação De remédios Antinflamatórios Não esteroides Como a aspirina Nesses casos Ingerir morangos Durante Ou depois Da patologia Deveria aliviar A lesão De aliviar a lesão Na mucosa Gástrica Sugeriu Maurício Batilho Ordenador do grupo De pesquisa Da Universidade Politécnica De Marche Na Itália A equipe Detectou menos úlcera Nos estômagos Dos ratos Que antes De receber o álcool Tinha ingerido Durante 10 dias Extratos De morango 40 miligramas Ao dia Por quilo De peso Segundo Batilho O trabalho Não foi desenvolvido Para atenuar Os efeitos De uma bebedeira Mas para encontrar Moléculas Protetora Da mucosa gástrica Além de cientistas Da Universidade Politécnica De Marche A pesquisa Ainda contou Com pesquisadores Das universidades De Salamanca Na Espanha E de Belgrado Na Sérvia Caramba, hein? Estou de água na boca Com estas imagens Do morango Sensacional A curiosidade De hoje No nosso quadro Estou curioso Sobre o morango Pode falar Técnico de áudio O que que dá água na boca? Ah, o que que te dá água na boca? O que que é técnico? Copo? É? Legal, né? Inteligente você, cara Eu não sabia, bicho Poxa vida! Caramba, então quer dizer Que água É copo que te dá água na boca? Ai Rapaz Como que você conseguiu Descobrir este mérito? Caramba Você não é pouco não, hein? Me interessa pra você, palhaço Você não é pouco não, hein, cara? Fiquei cabisbaixo agora, ó Quem está acompanhando O Balanço Geral É o Peixe Elétrico Meu amigo João Nelson O Zenir e o Corinthians A todos vocês Aquele abraço E sábado Teremos futebol Eu estarei presente Pra dar uns driblas em vocês aí, Tigrada Beleza? Quem também está acompanhando o programa Deixa-me ver aqui É o Almir Deixa-me ver Almir, estou acompanhando o programa É a Fátima do Centenário Estamos ligadinhos no Balanço Geral Um abraço Obrigado Vamos de mais reportagem? Ah, é Mega Sena agora, rapaz É, o meu diretor está esperto Eu falo reportagem Ele tome no meu ponto aqui É Mega Sena, maluco? Tá bom, rapaz Eu sei que é Mega Sena agora Vamos então para os resultados da loteria No concurso 1836 Que foi realizado ontem em Barreiros, Bahia E que iria pagar 16 milhões de reais Mas acumulou Vamos para o primeiro número Oito Quinze Dezoito Quarenta e cinco Cinquenta e nove E sessenta Vou repetir para você Anota aí Oito Quinze Dezoito Quarenta e cinco Cinquenta e nove E sessenta Quarenta e seis Apostas Ganhadoras Da Quina Cada uma vão levar Trinta e quatro mil Cento e trinta e um Reais Na quadra Duas mil Novecentas e quarenta e oito Apostas Ganhadoras Cada uma vão levar Setecentos e sessenta Reais O próximo sorteio Deverá acontecer amanhã E pagará Vinte milhões De reais Esta é a estimativa O motivo de três sorteios É devido a Mega Semana De férias Vamos de mais Reportagem Você vai ver agora Que depois de dois Anos da cheia Histórica no Rio Madeira O inverso O Rio Madeira Está baixo E pode trazer Sérios riscos A embarcação A reportagem É de Renata Bicária O período de estiagem Já começa a refletir Na navegação No Rio Madeira O nível do rio Que segundo medição Da Sociedade dos Portos E hidrovias Na mesma data No ano passado Marcava 12 metros E 40 centímetros De profundidade Agora não chega A marca dos 5 metros Situação semelhante Ao mesmo período De 2010 Ano considerado Difícil É nessa época Que surgem Os bancos de areia Possibilitando Que as balsas Encalhem Isso é um fenômeno Normal do Rio Madeira O Rio Madeira Vai encher E depois de um tempo Ele vai ter uma grande seca Isso não prejudica O abastecimento Da cidade Mas claro Que como falta Dragagem no Rio Madeira E falta derrocagem No Rio Madeira Os riscos A navegação aumentam Então as empresas Elas tem que ser Mais cautelosas Na navegação Nessa época do ano Pelo porto organizado Passam mensalmente Em média 300 mil toneladas De carga Com produtos Como adubo Soja Milho Açúcar E carnes refrigeradas Por segurança No período Considerado crítico Que vai de julho A outubro O transporte Chega a ser reduzido Pela metade No Acre A seca fez com que O governador Decretasse estado De emergência E um colapso No abastecimento Não é descartado Mas o coordenador De gestão portuária Garante que Rondônia Não enfrentará Dificuldades O rio que vai Banhar um Acre Não é o Rio Madeira O Rio Madeira Ele tem uma grande capacidade O Rio Madeira Ele vai ser navegável De 5 metros Até 20 metros Lá não O rio é mais baixo E sofre diretamente Da influência do Amazonas Não é o caso Do Madeira aqui As empresas Que levam mercadorias Como alimentos Elas vão pegar E vão compensar Essa queda Na navegação Nos meses de cheia Que vai de janeiro A junho Já as empresas De combustível São as empresas Que tem a melhor Navegação do Rio Madeira São as empresas Que navegam Com alta tecnologia Claro que elas vão diminuir Mas vão ter que colocar Mais balsa Para não haver Desabastecimento E vão ter que Redobrar A segurança Na hora da navegação Muito legal Esta reportagem Realmente É natural Este período Do ano Esta baixa No Rio Madeira E agora É hora De convidarmos O Bispo André Cajel Para a prece Milagrosa Olá Boa tarde Para todos vocês Já vamos realizar Aqui a prece Milagrosa Prepare aí o seu copo Com água Como o meu Está preparado Mas antes de realizarmos Este momento de fé Preste atenção Nestas pessoas É um ensinamento Muito maravilhoso E a experiência De estar Nesta quarta-feira Todas as quartas-feiras Eu estou presente Buscando O Espírito Santo Porque para mim Não há algo Melhor E maior Do que estar Na presença De Deus É maravilhoso A quarta-feira É um dia especial Muito especial É importante Porque É uma intimidade Uma comunhão Com Deus Conhecendo cada vez mais Deus E se aproximando Então é muito importante Eu tenho vindo Nas quartas-feiras E acho muito bom Que todos vocês Possam estar participando Também Elas têm participado Da noite Do noivo A quarta-feira Dos vencedores Que você É o meu convidado A participar Nós Temos Buscado O Espírito Do Deus Altíssimo E nos alimentado Da palavra Nesta quarta-feira As pessoas Como você Acompanhou Nos relatos Delas Saem Completamente Transformadas De dentro Para fora Nós Estaremos Nesta quarta-feira Aguardando você Às sete da noite No endereço Que aparece aqui No rodapé Do seu vídeo Tá bom? Vamos falar com Deus É momento De oração Elevamos O nosso Pensamento Aos céus Unimos A nossa fé Rondônia Entra Em oração Em nome Do Filho Do Altíssimo Salvador Das nossas alas Prepare O seu copo Com água Para Prece Vida A graça Senhor Nosso Deus E nosso Pai Apresentamos a Ti Ó Deus Em o nome Do Senhor Jesus A todos Que oram Conosco Que estão Cheios De problemas E não conseguem Sair Destes problemas Que o Senhor Os abençoe Agora Abençoe Também Meu Deus Cada Pessoa Que ora Conosco Neste momento E pede Por um familiar Que o Senhor Venha abençoá-los Eu peço Por toda a equipe Do Balanço Geral Desde os apresentadores Até os que Trabalham Nas câmeras Os que trabalham No suíter Todos Sejam Abençoados Como também Seus familiares Em nome De Jesus Amém Beba da água Voltamos ao estúdio Do Balanço Geral Amanhã Estamos de volta Com mais Uma prece milagrosa Boa tarde a todos Olha no início Do programa Eu falei sobre Um juiz E vamos então A notícia O juiz Fernando Cordioli Garcia Do Tribunal de Justiça De Santa Catarina Foi afastado Por 140 dias Em novembro Do ano passado O juiz Ele foi juiz Aos 35 anos Na comarca De Otacílio Costa Em Santa Catarina Em Santa Catarina E adotou algumas medidas Durante sua passagem Pela cidade Suas ações Lhe renderam O apelido De juiz louco Por seus pares Mas loucura mesmo Fernando Cordioli Tinha de querer Fazer a justiça Funcionar como deveria Celere E justa Algumas de suas loucuras Poucos dias Depois de ser afastado Pela jurisdição O magistrado Concedeu uma entrevista Ao site UOL E diz o seguinte Dizem que sou louco Mas pelo menos Não sou corrupto E aí Ele apreendeu O veículo do prefeito Na cidade Em uma situação O juiz Entrou com um comunicado Via fax Para a polícia Rodoviária federal Apreendeu o carro Do prefeito E deixou o prefeito A pé nas margens Da rodovia Dentre outras ações Este é o Balanço Geral E a notícia Para você Obrigado pelo carinho Da sua audiência Amanhã estaremos de volta Com mais um Balanço Geral Não esquecendo Da reportagem especial Sobre o café clonal Um abraço a todos E uma boa tarde